Música Lei é abençoar quem merece, graça é abençoar quem não merece. Essa é a graça do Novo Testamento. Quem não merece é que vai ser abençoado. O Evangelho da Graça é simplesmente isso. Que você não é mais aceito diante de Deus por nada que você é ou que você faz. Você é aceito porque a justiça de Cristo foi transmitida para você. Você está agora vestido de Cristo. Quando você chega diante de Deus, quem Deus vê é Cristo Jesus. Você vai vencer o pecado se você souber que já está perdoado. Quem não vence o pecado é aquele que acha que não consegue vencer mais. Você não é justo porque você é bonzinho. Você é justo porque Deus colocou em você a justiça de Cristo. Cristo era justo, você não. Mas Cristo Jesus morreu e ressuscitou. E agora quando você crê em Jesus, a justiça de Cristo, ela é colocada em você, transmitida para você. É por isso que quando você vai orar, é como se fosse o próprio Cristo orando. Quando você fala em nome de Jesus, está dizendo, é em nome da justiça de Cristo. O Senhor Deus já ficou totalmente satisfeito com o sacrifício de Jesus na cruz. A ira de Deus não pode mais cair sobre os seus filhos. Meus pecados foram todos apagados diante de Deus por causa do sangue de Jesus. Não são só os pecados que você cometeu ontem. Ouça os seus pecados até o dia que você morrer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ergue os seus olhos e vai olhar para o céu, filho. Pare de olhar para você. Você foi alvo do favor de Deus. A graça de Deus te alcançou. É simplesmente isso. Ele te escolheu. E Ele não te escolheu para coisa pequena, porque Deus não escolhe ninguém para ser desprezível. Todo mundo que Deus escolhe, Deus levanta, Deus projeta. Deus coloca Ele no trono. Deus tira Ele da malhada, mas leva Ele para o trono. Deus tira Ele lá do campo cuidando de ovelha, mas leva Ele para o trono. Preste atenção. Deus tem pensamentos grandes a nosso respeito. Mas a resposta que Ele espera de você é... Creia! A CIDADE NO BRASIL